MC Tiozinho 2015 Fechadíssimo com Jesus Nos caminhos de Deus, problemas todos nós temos Vacilações, enfraquecemos Mas o importante é não deixar a peteca cair Colocar no seu coração Jesus Ser um verdadeiro cristão Um verdadeiro cristão Um cristão de verdade Um verdadeiro cristão Quando eu era pequenininho Eu sonhava até demais Brinquedos eu não tinha Comprar aquele que o meu amigo tem jamais Meu pai, minha mãe batalhando Nossa não esqueço jamais Era difícil comer um doce Roupas novas então Vixe, esquece Pior do que um trapo, um lixo Mas sempre sabendo que um dia Iria encontrar Jesus Meu verdadeiro irmão Sim, é meu verdadeiro irmão Meu pai, consolador Meu amigo de todas horas É claro Aliviando sempre A minha dor A minha dor Mas aí fui crescendo Me iludindo Foi aí que descobri o mundão Te juro meu irmão Eu te juro Que decepção Que decepção meu irmão Quando eu conheci o mundão Sim, eu achava que tinha tudo Mas eu não tinha nada Iludido de calça velha e tênis sujo Essa era a minha condição Descobri que o leite que eu bebia Era mais cena Não era da vaca não Mas aí O tênis velho Doado Furado Todo sujo Que situação É o preço Da honestidade do meu pai Meu velhão Sim, da minha mãe guerreira Que nunca me deu Nenhuma decepção Mas aí se liga na cena Valeu a pena meu irmão Valeu a pena Nem tudo é sofrimento Nem tudo é desilusão Descobri que tive muito mais que isso Muito mais que isso Eu tinha do meu lado O meu pai Minha irmã Minha mãe Muito amor no coração Uma família Guerreira Batalhadora Que não tinha vacilação Não, não, não Esse é um mundão Esse é um mundão Pra quem tem Amor, dignidade e vontade Raça na mente No corpo E no coração Enfim, hoje eu tenho uma família Não, não ando errado Não, já fui Um otário Um trouxa Perdido no mundo De Red Bull Whisky De Jaco e de Toca Que nem um otário Que nem um bobão Na televisão Fazendo coisas Que glorificavam o capeta Mas hoje Pela glória de Jesus Eu tenho um trampo Eu tenho uma família Eu vou domingo Para as igrejas Eu vou para a minha igreja Hoje eu sou Um verdadeiro cristão